Música Olá galerinha No vídeo de hoje eu estou aqui para gravar a tag 20 fatos sobre mim Então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal e no meu canal de games Do Ferran Games que está com 15 minutos de cards e link na descrição do vídeo E ativando o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade E peraí, a gente vai fazer o mês de dezembro inteirinho de vídeos todos os GIs Uhul Então galerinha se inscreve, deixa seu like Porque amanhã vocês me veem aqui de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo e de novo Então bora lá Meu nome completo é Eduarda Ferrão Azevedo Mas o nome do canal é a sua Eduarda Ferrão E eu tenho 8 anos, yuppi! Meu apelido é Duda ou Dudinha, mas eu gosto mais que me chamem de Duda Esse ano eu ainda estou no terceiro ano do ensino fundamental Eu gosto de ficar no celular Porque toda vez eu fico no celular, eu chego em casa e vou para o celular O que eu não gosto de fazer é estudar para a prova Porque você está lá assistindo e tal, vendo seu videozinho e sua mãe chama Eduarda, vem estudar para a prova Aí você fala Minha comida preferida é estrogonofe E o meu lanche preferido, como sempre, é McDonald's e nunca vai mudar Galerinha, eu gosto mais de doce Comentem aqui embaixo se vocês gostam mais de doce ou de salgado Que eu quero saber O meu doce preferido é sorvete Sorvete do McDonald's I love you, kawaii Eu amo kawaii A música que eu mais estou cantando no momento Que ficou na minha mente, grudou É a música de um youtuber E é a do Lucas Rangel É minha amiga Furar Olho Eu não paro de escutar, gente Eu não paro de escutar essa música Todas as milhões de visualizações fui eu Porque eu nunca parei de escutar Minha amiga Furar Olho Minha amiga Furar Olho Eu viro as costas, ela fura de novo Eu viro as costas, ela fura de novo Gente, eu nunca fiquei reprovada, graças a Deus Nunca fiquei reprovada e nem de recuperação Então, muito bom Minha matéria preferida é Ciências e História E Ciências e História Porque são uma das mais fáceis O meu animalzinho de estimação é o Paçoca Tá aparecendo uma fotinho dele aqui do lado E ele é uma fofura É o Lu da Pomerânia E ele é da cor laranja E eu também tenho o Olaf Se você não viu o Olaf, tá aqui em Semana de Carte O vídeo da rotina dele Ele é muito fofinho, ele é o meu hamsterzinho E ele é branquinho Eu não leio muito livro Mas eu sempre tô pedindo pra minha mãe comprar Medo de escuro Eu não durmo até hoje sozinha Sim, gente Então por isso que em alguns vídeos você vê Eu saindo do quarto ou da minha rotina da manhã Ou do meu voltar às aulas Eu tô na cama da minha mãe Por quê? Porque eu durmo aqui com ela Porque eu tenho muito medo de escuro O meu bichinho de pelúcia é o Zico Gente, o Zico Ele é muito antigo E eu gosto muito dele Ele é o meu animalzinho de pelúcia Que eu mais gosto E ele é o macaquinho E eu botei Zico por causa de peixe analta Porque eu amava ver peixe analta E tinha um macaquinho chamado Zico E eu botei Zico Gente, eu ganhei ele quando eu tinha 2 anos de idade Eu tenho Zico há 6 anos Há 6 anos Vai completar 7, gente Então tem muitos anos que eu tenho Zico Eu tenho ele com 2 aninhos de idade E hoje eu tenho 8 Na hora de dormir Eu durmo com meu pai e com minha mãe Gente, às vezes eu durmo de pijama E às vezes eu durmo com roupa normal Galerinha, uma mania que me irrita de amigos É que eu tenho um amigo Eu tô na penúltima cadeira E tenho a última Então Tem um amigo meu que ele me chama toda hora Ele fala Duda, 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 Duda E se eu não chamar ele continua falando Duda E de vez em quando eu não posso virar Porque senão a tia briga Então me irrita muito Galerinha, eu não sei se eu tenho algum hábito estranho Algo que eu acho que eu faço estranho Não gostar de tomar banho Não Isso A maioria das pessoas não gosta de cabelo Então esse foi um pouquinho sobre mim Pra tirar algumas dúvidas de vocês E sim, eu vou fazer o Duda Responde Eu vou deixar uma foto lá no meu Instagram E vocês comentem várias e várias perguntinhas que vocês querem saber sobre mim Tá bom? Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreve no meu canal e tchau, tchau Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Que fica no início do vídeo na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês meus assistentes Tchau Até amanhã Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau